Oi gente, mais um vlog aqui no meu canal e no vlog de hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês. Hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal e tá uma correria aqui em casa como sempre. Eu acordei bem cedinho hoje, me arrumei. Agora são 10 horas da manhã e eu tô indo fazer as minhas unhas, já tô atrasada como sempre. Também tenho que ir na rua resolver algumas coisas, tenho que ir no banco e trocar o meu sapato que eu comprei ele errado e ficou bem desconfortável. Então ele tá aqui, olha, tem que ir trocar também. Então vamos lá, gente, que eu já tô atrasada, espero que vocês gostem do vlog de hoje. Quando sair esse vlog já vai ter passado Natal, já vai ter passado tudo. Também vou me arrumar com vocês nesse vlog, tá bom, pra ceia. E é isso, gente. Esse é o salto que eu vou trocar, gente, da Santa Lola. Eu não gostei dele no meu pé, ficou bem desconfortável, ficou largo também. Então eu vou lá trocar. O look é esse, gente, não reparem no espelho sujo, mas enfim. Uma calça jeans, esse body, coloquei a minha bolsa verde, esse boné também pra, sei lá, ter um acessório. E tô indo de chinelo, né, porque eu vou fazer a unha do pé também, então nem rola colocar tênis. Fazendo a minha unha com a Miriam. Vou deixar o arroba dela aqui pra vocês. Fazendo meu pezinho, olha. Já fiz as minhas unhas, olha. Vou virar pra mostrar pra vocês. Fiz a unha do pé também. E é isso, agora eu tô indo lá trocar o meu sapato. Olha, gente, como que ficou perfeito. Sério, eu amei. Minha unha tá enorme, mas já tá quase na manutenção também. Então a gente não fez manutenção, só pintou mesmo. E ficou assim, eu já borrei como sempre. E no pé eu passei nudezinho, nem vou mostrar pra vocês, porque tá, assim, básico. Mas, sério, perfeita. Eu troquei de roupa porque tava muito calor, tava com body branco, como eu mostrei pra vocês. Coloquei esse topzinho preto faixa, que tá muito quente aqui. E hoje eu tô de calça, então, assim, tá mais fresquinho. E eu tô aqui no carro esperando meu namorado e minha mãe, que foram no mercado comprar... Comprar não. Buscar encomendas de torta, bolas, essas coisas assim, pra ser de Natal. Eles foram lá, tão demorando muito. Tô aqui há um tempão, mas enfim. Quando eu chegar lá na loja, eu mostro pra vocês qual sapato eu peguei. O moço que trabalha lá já me mandou foto de duas opções. Só que... Eu não sei se eu pego a preta ou se eu pego a branca. São iguais no modelo. Mas eu tô em dúvida. Não sei se eu pego a branca, já pensando no ano novo. Ou se eu pego a preta, que eu vou usar mais. Mas enfim. Quando eu chegar lá, eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, troquei por essa daqui mesmo, olha. Pretinha básica e eu amei. Vai ser essa mesmo. Já cheguei em casa, gente. Já organizei algumas coisas. E agora são exatamente 7h20. E eu vou começar a fazer minha maquiagem. Eu não fiz mais nada de tarde, por isso que eu nem filmei pra vocês. Mas enfim. Eu vou fazer uma maquiagem mais glow. Não quero nada de olhão. Porque eu vou ficar em casa com a minha família. Então não tem necessidade. Então eu vou fazer uma pele mais glow, umilhado. E eu acho que eu vou passar batom vermelho. Eu sou bem assim com batom vermelho. Mas eu acho que eu vou passar. Porque a minha roupa... Não sei se eu já vou falar. Mas enfim. A minha roupa é preta. Então precisa de um toque de vermelho. Então é isso, gente. Eu vou começar usando o Prime. Eu uso esse daqui da Ruby Rose. É a minha make de sempre. A gente já tem vídeo aqui no canal. Mostrando a minha make. Minha preparação de pele. Já passei a base também. Passei essa daqui da Boca Rosa. Olha. Tá acabando. Mas é a minha preferida. Agora eu vou pra parte do corretivo. Eu uso esse daqui da Natura Aquarela. E, gente. Eu nem sei por fim que eu tô passando maquiagem. Dizendo que eu vou ficar em casa. Eu vou passar em casa. E na casa do meu namorado. Eu vou revezar, né. Ficar um pouquinho lá. Um pouquinho aqui. Mas enfim. E conta aí nos comentários. Onde vocês vão passar o Natal. Que eu quero saber quando esse vídeo sai. Que vai ter passado. Então coloca aí nos comentários. Onde vocês vão passar o Natal. Se vocês... Como que vocês são. Se vocês ficam sentados no sofá. Só comendo. Porque esse é o meu caso, gente. Aqui na minha família. A gente é assim. A gente come. E vai cada um pra sua casa. Antes de meia-noite. Mas enfim. É assim. Eu vou pra parte do contorno. Eu uso essa paletinha aqui da Boca Rosa. Eu tô cansada de falar isso pra vocês. Mas... É porque eu gosto muito dela. Sério. Ela é a minha preferida. Ela é muito pigmentada. E eu bato assim, gente. Porque é muito, muito pigmentado mesmo. Não fica muito chinelada. A parte do blush. E eu vou usar esse aqui hoje. Eu vou arriscar. Que é o da Shein. Ele é muito pigmentado. Também tenho esse daqui da Boca Rosa. Olha, gente. Como que eu uso. Sério. É perfeito. Ele é muito pigmentado também. Só que eu vou arriscar no da Shein hoje. Porque eu uso poucas vezes. Por ele ser bem chinelada. Olha. Ele é assim, olha. Sabe? Ele é líquido. Dizem que o da Mariana Saad é muito bom também. Aquele stick. Eu acho que... Não sei, gente. Mas eu tenho vontade de comprar também pra testar. Eu boto só um pouquinho assim. E já espalho. Senão fica muito chinelado. Agora eu vou pra parte do iluminador. Que eu quero bem iluminada mesmo. Então eu vou usar esse aqui. Eu também tenho esse daqui, olha. Que é da Shein. Ele é muito bom. Eu acho que eu vou dar uma misturada. Olha. Esses tons aqui, olha. Esses dois são bem parecidos. Mas eu acho que eu vou usar esse daqui. Misturado com o da Boca Rosa. Esse daqui. Eu uso esse pincelzinho aqui, olha. Que ele é mais achatadinho, sabe? E ele dá um efeito bom. Já terminei de passar o iluminador. Passei aqui e aqui também. No arco do pido. E agora eu vou passar o pó. Eu uso esse daqui, olha. Ele é lindo. E ele é da Shein também. Eu uso dois, no caso. Tem vezes que eu uso esse daqui. Que é o translúcido mesmo da Playboy. Ou tem vezes que eu uso daqui. Que ele é bem fininho, sabe? Então, fica bom também. Mas eu vou passar o da Shein hoje. Que ele é bem fininho, bem fininho. E eu amo. Eu passo com a esponjinha mesmo deles. E venho assim, olha. Olha como que ele é bem fininho. E ele espalha muito bem. Ele é um tom baixo da minha pele, no caso. Ele é o Nude Pink. 102. O blush é o 103. Eu já mostrei eles aqui no recebido da Shein. Olha, gente. Como que ele é. Ele é bem fininho mesmo. Eu amo. Play a pele. Agora eu vou passar essa bruma aqui. E é isso. E vou secar agora ela. Assim. Eu vou fazer minha sobrancelha. Eu uso essa pomada aqui, olha. De sobrancelha. E esse pincelzinho chanfrado. Sobrancelha pronta, olha. Agora eu vou passar um gelzinho que eu sempre passo pra ela ficar mais naturalzinha, sabe? É esse aqui, olha. É um rinan color, gente. Gente, a make ficou assim, olha. Passei o delineado. Uma sombrinha dourada aqui na pálpebra. E a máscara de cílios. Então a make já tá feita. Só falta o batom vermelho. E agora eu vou me vestir, gente. Eu já sei a roupa que eu quero usar. Eu vou usar um corset de couro fake. Que é esse daqui, olha. É esse daqui. E agora só falta ver o que eu vou usar na parte de baixo. Porque eu tô em dúvida entre duas opções. Gente, o meu look é todo ao black. Olha, eu quero usar esse corset aqui, de certeza. Mas eu tô em dúvida se eu uso a calça de couro. E fica os dois... As duas peças de couro. Ou se eu uso essa calça mais fininha, olha. Que o tecido dela é mais levinho. Eu não sei. Vou experimentar. E eu também não sei se eu uso a bolsa verde ou a bolsa nude. Tô em dúvida. Olha, gente. Coloquei no corpo pra vocês verem. O corset vai ser esse daqui mesmo. Só a calça que eu tô em dúvida, olha. Essa daqui é com tecido levinho. Vou colocar a de couro pra vocês verem. Mas eu acho que eu vou com essa daqui mesmo. Com a calça de couro ficou assim, gente. E eu acho que a outra calça modelou mais o meu corpo. Então eu vou nela. Mas eu também usaria esse look. Achei ele chique. E é isso. Coloca aí nos comentários qual vocês usariam. A outra ou o look todo de couro. Gente, o look ficou assim, olha. Coloquei com a bolsinha verde mesmo pra dar uma colorida. Coloquei esse acessório aqui só. Uma correntinha. Passei o batom vermelho. E tô pronta, gente. O que vocês acharam do meu look? E aí E aí E aí E aí E aí E aí